A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Landem, é só o começo. Minha ordem alcança mais longe do que seus barquinhos. Não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? Não é possível que sua linhagem tenha partido de um deus em outras eras? A CIDADE NO BRASIL